Esta quarta-feira começou com paralisação nacional de trabalhadores e trabalhadoras do Banco Santander. Os bancários cruzaram os braços para protestar contra a implantação da reforma trabalhista na instituição financeira. Eles denunciam que o Santander está realizando diversas ações, como demissões em massa e fracionamento de férias. Aqui em São Paulo, agências e a matriz do banco ficaram fechadas. A repórter Michele Gomes acompanhou o ato. Na capital paulista, até a matriz do Banco Santander, onde funcionam a presidência e vários departamentos administrativos importantes, foi paralisada. Cerca de 5 mil funcionários diretos e terceirizados trabalham no prédio localizado na avenida Juscelino Kubitschek, Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Nós estamos aqui para dar uma resposta para o banco e dizer que nós não aceitaremos retrocesso, não aceitaremos retirada de direitos. Nós estamos aqui na resistência, firmes e fortes, para lutar pelos nossos direitos que foram conquistados há muitos anos. A paralisação faz parte do Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores do Santander em protesto contra as mudanças feitas pelo banco que trazem prejuízos aos funcionários. Alterações que agora são permitidas por causa da reforma trabalhista. Entre as principais medidas estão o fracionamento das férias, imposição do banco de horas que afeta o pagamento de horas extras e até mudança da data do pagamento de salário. Santander foi um dos bancos que patrocinou o golpe e ele já tem implementado medidas que ferem os nossos direitos. Ele está fazendo uma proposta de aumento de 20% no lucro para o ano que vem, as custas de reduzir os nossos direitos e os nossos salários. E nós não iremos permitir, por isso nós estamos aqui em todos os prédios do Santander e também em nível nacional, fechando todas as agências e todos os centros administrativos do Santander no Brasil. Os dirigentes sindicais alertaram durante o ato que o Santander tem atropelado o direito da negociação coletiva e feito demissões em massa. Neste mês, 170 bancários foram demitidos só na região metropolitana de São Paulo. Quando o banco fazia, como já aconteceu no Santander, que sempre ele escolhe mês de dezembro para fazer essas coisas, nós fomos, denunciamos o Ministério Público, o Ministério Público fez fazer negociação com o sindicato e parou as demissões, que você pode ir lá e denunciar essas demissões em massa, com a nova legislação não. O banco que lucra e lucra muito nesse país está querendo lucrar mais ainda em cima dos funcionários. Então é uma coisa que foi totalmente, eles decidiram, não sentaram, não negociaram, não falaram conosco, Então por isso hoje nós estamos fazendo um ato nacional. O sindicato entregou na semana passada um documento aos representantes do banco, cobrando a anulação das medidas e abertura de negociação. Como não houve resposta, a categoria decidiu então paralisar as agências e os centros administrativos nesta quarta-feira em todo o país. O Santander, apesar de ser um banco espanhol, que lá na Espanha ele respeita um pouco as questões aqui, ele está totalmente querendo atropelar os sindicatos, em virtude dessa nova legislação trabalhista, que a gente achou que ia ser um problema, mas ele está querendo ir além. O banco está indo e não quer conversar com o sindicato, então é muito importante o que o sindicato está fazendo aqui. O protesto contou com o apoio de militantes de movimentos sociais e sindicais, que destacaram a urgência da revogação da reforma trabalhista. Nós estamos aqui numa pressão forte contra a direção do Santander, exigimos negociação, atendimento das reivindicações, mas nós queremos deixar claro, essa paralisação nacional da categoria é em defesa dos direitos trabalhistas de todos os bancários e de todos os trabalhadores. Nós não vamos admitir, nós vamos resistir e junto com o povo brasileiro nós vamos revogar essa reforma trabalhista que dizima com os nossos direitos.